Vamos falar agora de obesidade. A doença crônica atinge 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças ao redor do mundo, causando 4 milhões de mortes por ano. É considerada uma doença pandêmica, assim como a Covid-19. Pesquisas relacionando a obesidade e a infecção causada pelo coronavírus indicam haver uma relação importante entre as formas mais graves da Covid e a obesidade. O repórter Juno César está ao vivo com o médico cirurgião, doutor Leandro Avaninunes, que tem vasta experiência em medicina da obesidade. Está lá e nós vamos entrar ao vivo com ele. Boa tarde, Juno. Boa tarde, doutor Leandro também. Sejam bem-vindos ao Ver Mais. Uma ótima tarde a vocês, Gisele. Uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos falar então a respeito desse assunto, que hoje em dia está tão em alta. O pessoal está buscando cirurgias, o pessoal está buscando academias, até para não chegar a esse ponto de precisar fazer uma cirurgia, enfim. Nós vamos conversar com o doutor Leandro. Doutor Leandro, de fato hoje, obesidade é um problema muito sério na população brasileira? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham. A obesidade talvez seja um problema do futuro. Nós vamos ter, a grande parte da população vai correr o risco de desenvolver essa doença. Então, nós já estamos com 40% da população com obesidade e todo o sistema de saúde está alerta para o que pode acontecer com esses pacientes. Então, frente a isso, a importância do tema é a importância de discutir tudo sobre isso. Quer dizer, então, na verdade, hoje em dia a gente já vê uma parte da população com esse problema, mas também as futuras gerações estão correndo risco. Exatamente. Quando a gente observa países como os nossos, principalmente os Estados Unidos, a gente vê o que vai acontecer com o Brasil, a gente prevê o futuro. Uma coisa muito importante é lembrar que a obesidade, ela não é uma doença, ela não é uma condição, ela é uma doença. Então, há um grande erro a gente pensar que o paciente, que a pessoa é culpada por ter obesidade. Não. Ela é, normalmente, a obesidade é uma doença primária, agravada por uma série de fatores externos. Aí vai desde o sono, má alimentação, falta de atividade física, mas a condição dela, ela é primária. Então, ela é uma doença e não uma condição. Doutor, como é que a pessoa entende, a pessoa sabe, como é que ela busca essa orientação para saber se ela precisa de uma cirurgia, se ela consegue ir apenas com outro tipo de tratamento? Como é que a pessoa entende isso? A gente divide o tratamento da obesidade entre o tratamento clínico, através de mudanças comportamentais ou medicação, o tratamento através do balão intragássico e o tratamento através da cirurgia bariátrica. Todas as pessoas que querem perder peso, eles podem colocar um balão. E todas as pessoas que têm um IMC maior que 35 associado a alguma doença, o que é o IMC? O seu peso dividido pelo autor do quadrado, merecem um atendimento e um cuidado mais rigoroso da equipe de saúde. Porque a maioria desses pode ir à cirurgia bariátrica quando necessário. Agora, doutor, tem alguns casos que você tem que conversar com a pessoa e recomendar que não seja feita a cirurgia, mesmo que a pessoa queira, enfim, existe isso também? Sim, muitos que nos procuram, às vezes eles pensam que a cirurgia bariátrica é para todas as pessoas, ou para quem quer só emagrecer. Não, a cirurgia bariátrica é um procedimento para tratar a doença obesidade, não um momento, uma condição daquele momento. Então, quando a gente identifica que a pessoa realmente tem uma doença, que desde a infância, que ela por alguns motivos piorou, foi agravada em algum momento da vida, e tem um IMC maior que 35, está indicado esse procedimento. Lembrando que hoje é um procedimento muito seguro. Equipes experientes, como a nossa, que tem 2 mil cirurgias realizadas, realizam esse procedimento em 50 minutos, o paciente fica no hospital 2 dias e em 10 dias volta a todas as suas atividades. Então, lembrando, um procedimento rápido de 50 minutos por videocirurgia, 2 dias de internação e 10 dias no hospital. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, é muito importante a experiência da equipe. Uma equipe experiente em cirurgia bariátrica vai fazer a diferença no seu resultado. Agora, você falou sobre a cirurgia bariátrica, né? Qual a diferença para essa cirurgia do balão, tal balão que é tão falado, famosos colocam, inclusive, muita gente tem interesse também em conhecer. O balão intragássico, a Clínica Mova e nossa equipe, a gente iniciou em 2004 em Criciúma, assim como junto com a cirurgia bariátrica. O balão intragássico é um procedimento um pouco menos agressivo que a cirurgia. Ele é chamado um procedimento paliativo. É quando você coloca o balão, fica com ele em um período de 6 a 12 meses, dependendo do tipo do balão, e aí depois você retira. Então, aí depois você vai correr por sua conta. Lembrando que ele pode ser colocado em qualquer pessoa que está um pouco acima do peso, por exemplo, em MC de 27, entre 25 e 30, você já pode colocar um balão para perder peso. E também é colocado em pacientes mais graves que não têm condições ou não querem fazer a cirurgia bariátrica. Agora, acho que acredito que isso sempre indicado com todo o apoio de um especialista, acompanhamento também na alimentação. Não adianta só fazer a cirurgia, só colocar o balão e achar que está tudo resolvido. Muito pelo contrário. Lembrando que é o que eu falei anteriormente, que a obesidade é uma doença e não uma condição. Quer dizer, a pessoa não está obesa porque ela quer. Sendo assim, mesmo depois de operado, nós vamos ter que continuar todo o cuidado com a equipe multidisciplinar, que se faz no pré-operatório e no pós. E aí eu sempre falo com meus pacientes, ser magro quando a gente tem a doença, a obesidade, não é uma escolha. Depois de operar, ser magro ou voltar a ganhar peso, aí sim vai ser uma escolha. Então, o que essa clínica e toda essa equipe faz para o paciente é dar ao direito dele de escolher se ele quer ter uma vida com mais saúde ou menos saúde. Eu sempre falo também que perder peso é o efeito colateral da cirurgia. Os ganhos são ganhos de saúde. Quem quiser mais informações pode procurar a Clínica Mova, tem as redes sociais também, dá para conhecer melhor o trabalho, né? Sim, sim. Só nos telefonados, vir aqui. A gente tem palestras agora, tudo online, naturalmente, mas estamos à disposição para fornecer todas as informações àqueles pacientes e àquelas pessoas que precisam. Ok. Começamos com o doutor Leandro Avani Nunes a respeito desse assunto tão importante, né, Gisele Tskoski? Para ver, não é um problema só atual. Futuras gerações também devem sofrer com isso e precisamos estar de olho nesse assunto. Com você, Gisele. Demais. Obrigada, doutor Leandro, Juno César. É um assunto, as pessoas já ouviram falar, mas é sempre bom a gente reforçar informação com qualidade, informação para você que está pensando aí com relação a essas cirurgias, o que fazer, o que não fazer. Então, a gente trouxe hoje aqui no Vermais.